Olá, galera linda do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma aula de arte. Na aula de arte dessa semana, nós vamos falar sobre teatro. Vamos lá. Teatro, espaço de jogo e de imaginação. Como nós já iniciamos na semana passada, nós falamos das brincadeiras, que através das brincadeiras de imaginação, nós podemos encenar, nós podemos ser quem nós quisermos. E no teatro, ele é assim também. Quando a gente encena no teatro, quando o artista encena ali no teatro, ele pode ser quem ele quiser ser. Você conhece o jogo apresentado na imagem abaixo? E quais espaços, brincadeiras como essa, pode acontecer? Quais são os espaços em que você gosta de brincar? No caso, esse jogo aqui, todo mundo conhece, né? É o jogo do cabo de guerra. Então, as brincadeiras e o teatro, eles estão muito ligados. No teatro, assim como em muitos dos espaços que podem ter sido pensados por vocês, também se brinca. Na língua inglesa, por exemplo, a palavra play é usada para dar nome ao que no Brasil chamamos de peça de teatro. Além disso, play também significa jogar, brincar. Em geral, ao pensar em teatro, imaginamos um palco iluminado com uma cortina vermelha, uma plateia que permanece em silêncio, luzes, músicas, etc. Entretanto, como o teatro também é um jogo e uma brincadeira, há muitos outros espaços, além do palco, que pode ser feita uma peça. O teatro não precisa, particularmente, ser feito, ser a peça apresentada lá no teatro, no palco. Não. O teatro pode ser apresentado numa rua, numa praça. Em qualquer lugar pode-se montar uma peça de teatro e ali colocar os artistas em cena. O jogo da careta são as expressões faciais. Com as expressões faciais, nós podemos manifestar os nossos sentimentos. A careta é uma forma de expressão facial que pode ter várias finalidades, assim como a arte do teatro. Fazer rir, assustar, zombar, imitar, contar uma história, etc. Tente se lembrar de momentos em que você imitou alguém ou algo. Experimentou fazer com outra voz ou brincou de fazer careta. Você já deve ter brincado de se transformar em outros eus várias vezes. Que tal brincar de fazer junto uma careta com a turma? Então, esse jogo da careta, todo mundo já brincou alguma vez, né? E as caretas são as expressões faciais. Através dela podemos manifestar nossos sentimentos. Objetos e histórias com a vida. Essa daqui é uma peça de teatro sobre Alice no País das Maravilhas. Se no teatro, muitas vezes nos reunimos para ouvir histórias e ver pessoas brincando de ser outras coisas, um dos jogos teatrais também possíveis é o de dar a vida a objetos que, a princípio, são inanimados. Então, no teatro, é dado vida a bonecos, é dado vida a personagens que não são animados. As pessoas estão ali, representam. Mas há algo, né? Objetos inanimados também ganham vida em peças teatrais. No capítulo 2, você viu como objetos do cotidiano podem ser usados para produzir sons ou músicas. Alguma vez você já usou, por exemplo, almofadas, panelas, baldes, garrafas vazias ou pedaços de madeiras para inventar uma história? Como seria contar uma história com brinquedos e objetos? Como será que seria se a gente juntasse brinquedos, objetos que nós temos em casa, contar uma história? Quem nunca brincou de casinha? Principalmente as meninas ali, brincar de casinha, juntando bonecas, vários adereços que a gente tem em casa. Seria uma encenação. No teatro, o trabalho artístico desenvolvido com objetos e bonecos operados por atores é chamado de teatro de animação. No Brasil, um dos mais importantes grupos de teatro de animação é o Giramundo, de Belo Horizonte. O grupo foi criado na década de 70 pelos artistas plásticos Álvaro Apocalipse, Tereza Veloso e Madu. Ao longo de sua trajetória, o Giramundo já apresentou mais de 30 espetáculos teatrais e possui um acervo de 1.500 bonecos e objetos de cena. Desde a sua criação, o Giramundo é influenciado pelas artes plásticas e visuais. Assim, a criação dos elementos de cena, bonecos e objetos é guiada pelos princípios da escultura e da pintura. Além disso, o trabalho envolve a artesania, como a que se pode reconhecer no ofício do marionetista. Então, esse teatro, o teatro de animação, usa-se muitos bonecos, que são as marionetes. Foco na história. Teatro de brinquedo. Você sabia que durante muitos anos as pessoas brincavam de teatros em suas próprias casas? No século XIX, era costume de algumas famílias na Europa e no Brasil ter um toy theater, teatro de brinquedo. Em casa, em suas salas de visita. Nas noites de festa ou em outras ocasiões, as famílias convidavam amigos para se unir em casa e brincavam de contar uma história em seu teatro miniatura. Para dar vida a esse teatro, usavam-se pequenos bonecos feitos à mão pelos próprios membros da família ou comprados nas lojas. Também era comum ter música ao vivo para embalar a história, geralmente tocada por algum membro da família ou por um amigo. Aos poucos, e devido à criação do rádio, do cinema e da televisão, essa tradição foi se perdendo. Em 1993, o grupo de teatro de animação Sobrevento retomou a memória desse tipo de diversão caseira e criou o espetáculo Teatro de Brinquedo, usado para contar a história, atores que também manipulavam os bonecos. Então, olha que legal, né? Desde o século XIX, as pessoas tinham esse teatro em casa, que era uma maneira de se divertir. E com o tempo, isso foi deixado de lado. Vamos lá. Vamos à atividade desta semana. Contando uma história com objetos. O que vocês vão fazer na atividade desta semana? Vocês vão criar uma peça de teatro. Depois, a gente pode ver se vocês querem fazer sozinhos ou em grupo. O ideal seria fazer em grupos. Vamos lá. Com o auxílio do professor, reúna-se com os colegas em grupo de três a quatro integrantes, ou sozinho. Em seu grupo, compartilhe algumas histórias que todos os integrantes conheçam, tipo Chapeuzinho Vermelho, Patinho Feio, alguma história que todo mundo conhece. Escolha uma dessas narrativas para apresentar para a turma. Então, vocês vão escolher uma história que vai ser apresentada. O grupo deve eleger uma forma de representação cênica para contar a história selecionada. Então, vocês vão escolher. Vocês vão encenar ou vocês vão utilizar objetos e brinquedos. O grupo deverá trabalhar com dois elementos diferentes. Alguns dos personagens da história serão representados pelos próprios estudantes. E os demais personagens devem ser manipulados pelos participantes. Então, o que vocês podem fazer? Ou vocês podem representar, ou vocês podem simplesmente pegar os bonecos e fazer a fala dos bonecos. Se vocês quiserem fazer sozinhos, de repente, vocês podem utilizar um boneco só e fazer a fala desse boneco. Ou com as duas mãos, utilizar e fazer a fala. Tá? Encenando. Vocês gravem essa peça de teatro e me enviem. Ok? Uma boa atividade. Aguardo ansiosa por essas peças. Tá? Uma boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.